Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Retroda da Vida. Eu sou o Yo-Kai. E de agora, de um FD, né? Uma ficção em debate. Eu já fiz um vídeo de One Piece sobre o passado, o passado, ou a origem do personagem, ou como o personagem é criado da koala. Foi um vídeo faz tempo já. Eu tô vendo One Piece ainda, não tô conseguindo ver muito rápido, porque é muita coisa pra ver fora One Piece, trabalho, outras coisas, enfim. E não dá pra ver com tanta constância. Mas eu tô na saga de Zou. E esse vídeo aqui é, de novo, um vídeo de episódio. Aquele vídeo foi um vídeo de um episódio que me marcou, principalmente por causa da introdução do personagem, lá na saga dos Tritões ainda. Passei a saga do... do Don Flamingo, que é o... o La Rosa, né? Qual é o nome? Ah, não lembro. Alguma coisa com Rosa. Que é a saga lá do lugar onde o Don Flamingo domina, né? Como ditador. E eu cheguei na saga de Zou. Tem coisas importantes nas outras sagas que eu não falei, coisas que me interessaram, mas eu não fico falando tudo também que eu acho interessante, né? Esse episódio em específico do Zou, que é o episódio... deixa eu ver qual que é. O episódio 767. Eu vou passar pra vocês, sem som aqui, alguns momentos desse episódio e mostrar o porquê que ele me... Tem spoiler, é claro, mas o porquê que ele me encantou. Na verdade, ele me passou a perna, né? Porque ele me enganou violentamente. E é por isso que eu gostei muito desse episódio também, porque a saga... Zou é muito interessante, é uma saga curta de transição, de La Rosa, whatever. Eu esqueci o nome da saga, cara. Que horror. No nome do país. Mas, enfim, a saga de transição de um pro outro, né? Pro próximo que vai ser, eu não sei qual, acho que da Big Man, Big Mom, né? Eu não lembro. Eu não tinha spoiler dessa saga, e é exatamente aqui. Eu vou gravar a tela pra vocês, eu vou passar as imagens enquanto eu converso. Esse episódio em específico, sem som, pra não dar problema com direto autoral e tal, que é o episódio de Zou. Tem aqui o Nekomamushi, o cachorro, que eu esqueci o nome também, porque eu sou horrível pra nome. Tem o Momonosuke, e o samurai, que eu também não lembro o nome agora. E eles estão atrás do Haizou, que é um ninja samurai que, teoricamente, talvez estivesse escondido no mundo de Zou. No mundo de Zou, não. No país de Zou, que é o país que fica em cima do elefante. que, aliás, é hilário esse negócio do elefante. Lembra muito Discord. Embora Discord não tenha nada a ver com o elefante se locomover, mas sim com... Enfim, vocês vejam Discord se tiveram oportunidade no Terral Preacher. Mas, enfim, esse episódio aqui é bem, bem interessante, porque ele faz toda uma construção dos samurais chegando na ilha de Zou. Os Mugiwara deixam eles entrarem, não era pra eles deixarem entrar, porque eles pensam que o país de Zou foi liquidado por um dos piratas do Kaido, que é um pirata que veio ali buscar o samurai, buscar esse ninja que estava teoricamente escondido no país de Zou. Ele aniquila o país, destrói. Logicamente, o Unipis não chega a dizer que morreu gente, mas, tipo, quase genocida o país inteiro, porque ele estava atrás de uma pessoa e eles ficam falando repetidamente, os habitantes de Zou repetidamente, o Raizou, o ninja não está aqui, não conhecemos esse cara, esse cara não existe, não sabemos o que vocês estão falando, eles são aniquilados, chega ao ponto de amputarem perna de gente, tipo, dos dois líderes, o cachorro perde a perna, o gato perde o braço, spoiler, foi mal, mas eles são aniquilados, destruídos, fuzilados, pelo bando do Kaido, do almirante do Kaido, que eu não lembro o nome também, porque eu sou horrível para nome, bom, faz parte, enfim, aí temos aqui os samurais entrando na ilha, todo com uma postura, assim, imponente, macha, vamos lá, não sei o que lá, aí uso o Mugiwara tudo retardado, tudo, não pode deixar, não pode deixar, não pode ver, os samurais não podem encontrar os habitantes de Zou, ou o pessoal aqui, que tem um nome também que eu não lembro, os minks, os minks, não podem encontrar com os samurais, senão vai dar problema, porque eles foram dizimados pelo bando do Kaido, porque eles escondiam, estavam falando, defendendo uma pessoa que não existia ali, então eles foram inocentemente, propositalmente aniquilados, eles vão odiar os samurais, porque os samurais são meio que a causa e a razão do reino inteiro ter meio que colapsado e ser destruído pelo bando do Kaido, e aí tem o desfecho, e o desfecho, tipo, é absurdo, eu não sei o certo, porque o Nekomamushi, o cachorro, que eu não lembro o nome, bosta, eu esqueço o nome do escrito, mas não se dão muito bem, eu sei que é uma treta de sátira, de eles serem piratas do bando do Roger, se não me engano, antigos, de uma geração anterior, que acabaram tretando um com o outro, eles não podem se ver que eles querem se matar, tanto é que tem uma divisão em Zou, que é muito interessante, o Nekomamushi governando a noite e esse cara governando o dia, eu esqueci o nome dele, foi mal, 12, 12 horas, aí eles não se batem, eles não podem se encontrar, é tipo, dois reis no mesmo reino, é hilário também, tem um ponto onde o cachorro apaga e começa a dormir porque é o fuso horário dele, aí o gato acorda e começa a reinar, cara, eu adoro, a NPC é muito hilário, aí tem aqui o Momonosuke, a gente não sabia qual a razão do Momonosuke, pensava que ele era filho do samurai, eu esqueci o nome do samurai, cara, eu devia ter notado os nomes para falar desse negócio, mas estou fazendo uma espontaneidade mesmo, vai assim mesmo, aí tem toda a treta, aí chega no ponto, Raizou, estavam ou não estavam em Zou, e você descobre que eles estavam em Zou, e eles foram aniquilados por força de vontade, eles mentiram, eles defenderam o Raizou com unhas e dentes, mentindo que o Raizou nunca estava lá, que eles não conhecem, porque eles têm uma honra, uma espécie de dever, uma espécie de, de, como posso dizer, vínculo, não dívida, mas vínculo mesmo com uma espécie de club de samurais, que é o club representado pelo Momonosuke, que é meio que o príncipe, que eu descobri também que ele é o príncipe dos samurais, ou um herdeiro de um clã, no caso, que vai herdar um território, eles literalmente foram aniquilados pelo bando do Kaido, quase destruíram o país, quase genocidaram a população inteira, e eles não abriram um piu, todo mundo no país não abriu um piu, e todo mundo sabia, era tipo, sei lá, juntando pauta, uns 5 mil habitantes, ninguém abriu um piu, crianças, mães, pais, velhos, jovens, ninguém abriu um piu, não falou do Raizou, e o Raizou estava escondido, ele foi literalmente trancafiado, dentro do país, escondido, e eles se ferraram, eles quase morreram, e não deram um piu, eu olhei, caralho, eu não saquei, eu fui completamente surpreendido, eu achei foda pra caralho, foda pra caralho mesmo, desculpa não ter som essas coisas pra não dar zica no vídeo, porque não pode, mas acho que assim, desse jeito de passar a imagem, não pega nada, pelo menos as últimas vezes não pegou nada, por enquanto, mas voltando, foi incrível, sim, One Piece tem dessas, cara, eles construíram essa tensão, a saga inteira, tá na, sei lá, esse episódio 767, né, mas sei lá, quando começou os outros episódios, tem, sei lá, uns 24 episódios anteriores, construindo isso, deles sendo massacrados por causa de um maldito de um samurai que eles não, teoricamente, conheciam, mas eles, além de conhecer, protegeram, esconderam, e fizeram todo o esquema, sabendo que esse samurai era, enfim, alguém importante, né, que estava sendo caçado, eles não abriam a boca, e aí mostra, o bando dos Mogwara, totalmente surpreso, igual eu, fiquei extremamente surpreso, pra descobrir esse segredo do Kakushi, do Kakushi, do Nekomamushi, do Kakushi, não lembro o nome, do Momonosuke, dos dois samurais, que eu também não lembro o nome, eu sou horrível pra nome de Kodijun, e foi incrível, incrível, foi muito, muito incrível, esse episódio foi foda, eles abaixam a cabeça pro Momonosuke, pros samurais, por causa do clã, todo o mundo, toda a população, de Zou inteira, os minks, inteiro, dando, prestando honra, prestando referência, e depois, no próximo episódio, mostra o Raizou, e aí mostra o Raizou preso, acorrentado, pra ele não se, se, se entregar, pros piratas do Kaido, pra ele, continuarem se sacrificando, pelo Raizou, né, pelo samurai, esse episódio é, é muito bem feito, assim, a saga foi muito bem feita, foi muito bem construída, e eu paguei muito pau, e esse, esse vídeo é só pra mostrar, o quanto eu achei incrível, e tem N outras coisas incríveis, no One Piece, logicamente, o mangá deve ser muito melhor, porque o anime é arrastado, a gente sabe disso, o anime é enroladão, mas, cara, foi, foi foda, deixa eu cortar aqui, deixa quieto, foi foda mesmo, foi foda pra caramba, e, eu tô aqui fazendo, prestando contas, e prestando homenagem, porque eu gostei pra caralho, eu pego outras vezes, outros animes, outras pessoas falando de drama, enfim, do drama dos animes, e, tem muito drama forçado, sabe, esse drama, ele foi, o melodramático bem feito, sabe, muito bem feito, quando, o One Piece tem disso, o One Piece consegue ser extremamente dramático, e piegas, mas, com uma qualidade emotiva, com uma qualidade de senso de humor, e um timing, assim, o tempo, o timing do One Piece é genial, e jogar o mistério, ser revelado no momento certo, do jeito certo, onde, não te entedia, não fica pesado, não, não tem uma densidade, no mistério, ter uma densidade no drama, tô vendo, por exemplo, o Black Jack com a galera do clube, e, comparado com o Black Jack, é um melodrama um tanto mexicano, um melodrama mais anos 80, forçado, pra caramba, piegas, brega, só que no lado negativo do brega, o Black Jack, ele, eu acho, pelo menos, o pessoal tá adorando, eu tô achando, um cocô de atmosfera, é um ótimo anime, no sentido de plot, tem umas coisas legais ali, eu não tô dizendo, o conteúdo é ruim, eu tô dizendo que, é, o modo como as coisas se encaixam, os personagens, tem um monte de contas personagens, do anime também, mas, o modo como as coisas são constituídas, se torna, pra mim, frágil, indiferente, fraco, pouco interessante, pouco intenso, One Piece é a mesma coisa, entendeu, não é tanto a mesma coisa, mas é bem próximo, com um drama, extremamente melodramático, extremamente mexicano, mas, que, encaixa, mas encaixa com uma luva, então, esse é o meu contraste, um melodrama que pode ser adequado, em vários contextos diferentes, só que, em alguns contextos, ele funciona com uma potência absurda, em outros, ele funciona com uma potência pegajosa, uma potência, um tanto quanto, sufocante, forçada, ou, enfim, pra mim, fazendo comparativos de qualidade, de intensidade, de resposta, que isso dá em mim, como telespectador, eu tenho essa opinião em específico, mas, voltando pra esse episódio, foi, eu sei que é spoiler, mas, pra quem não sabia, mas, eu, não sabia, mas, foi, tipo, incrível, incrível mesmo, eu achei absurdamente incrível, essa construção, de, de revelação, e, os que revelaram do Momonosuke também, eu fiquei assim, tipo, achei bacana, o que revelaram do, do clã ali, ter ligações com os minks, foi um time muito bom, e é isso, cara, eu só tô fazendo um elogio mesmo, a esse episódio, e algumas outras coisas de One Piece, que, tem muitas coisas ruins, One Piece não é nada perfeito, assim como o Blackjack também, como eu falei agora, ele não é ruim, tô dizendo que ele é um anime ok, mas, o modo como as pessoas comentam sobre o anime, é tão paga pau, até me dá um, caramba, vocês estão analisando o anime, ou vocês estão louvando o anime, põe no púlpito o negócio, e não consegue criticar, só vê as pontas positivas, e fica louvando o negócio, tipo, tipo, tô no clube, mas, eu não quero ser do contra, mas, cara, para, mano, que não foi legal, ou se você achou legal, beleza, tudo bem, justifique, mas justifique, não fique dizendo que, por exemplo, tô falando do clube em vez do anime, a justificativa é, o plot é legal, o plot é legal, mas eu não tô falando que o plot é ruim, a minha justificativa foi construída, analisando os personagens, analisando como o drama foi aplicado, eles ignoram as negatividades, e põem as positividades, as positividades existem, mas elas têm uma intensidade, que é constituída na totalidade da obra, e a totalidade da obra dá uma mensagem, dá uma sensação, a minha sensação foi ruim, a sensação deles é que o plot justifica a sensação ruim, então, quer dizer que, por exemplo, você pega um tema muito polêmico, faz uma poesia, põe lá, racismo, exclusão social, machismo, tem todos os temas que tocam as pessoas, se a poesia for ruim, não importa os temas que estão inseridos dentro da poesia, a poesia é ruim, então é a mesma coisa com o anime, o anime pode tratar de que tema for, pode ter a melhor operação médica dentro do anime, se o contexto geral, que é a amplitude do episódio como um todo, for estranho, então, não importa o tema que está inserido dentro, não importa o tema que está sendo debatido, o tema é debatido de maneira forçada, é debatido de maneira que não vai bem, entendeu? Então, acaba sendo assim, é muito complicado criticar o anime, e é muito fácil de você parar de pensar, quando você criticar o anime e fazer idealizações, então, eu estou aqui fazendo uma prestação de contas também para o Blackjack, sem querer, mas, eu vou falar disso quando eu fizer a review do Blackjack, aliás, eu vou fazer um review do Blackjack, do anime, desses OVA antigos de 90 e poucos, e ficou misturado o One Piece com o Blackjack, que porcaria, bem, é, bom, voltando para o One Piece, é bem encaixado o drama, é bem encaixado o momentum, e o mistério sendo revelado, e o modo como ele é revelado e transposto na tela, é muito bom, e o vídeo ficou com 14 minutos, metade de Blackjack, metade de One Piece, desculpa, era para fazer só de One Piece, vocês nem devem saber que eu estou falando de Blackjack, eu acabei me, é, sei lá, extrapolando, que eu estou um pouco irritado, porque as pessoas, não só, vem o lado bom do negócio, e não é assim que o mundo funciona, mano, crítica tem que ser crítica, não é crítica enviesada, então, por favor, né, eu sei que as pessoas gostam do negócio, e acabam criticando positivamente, porque para elas não tem nada de errado, mas, mesmo esse episódio de One Piece, eu vejo coisas erradas, assim, eu sei que eu lovei o episódio, um monte de momentos, mas, as brigas dos personagens ali, é bem, na verdade, eu achei bem construído, mas, é, é, não é grande coisa, One Piece é um anime shonen, entendeu, não é um anime máximo do drama, não é um anime máximo do intelecto, então, foi uma sacada muito boa, porém, não é tanto assim também, tem algumas coisas ali, que ficam meio forçadas, e, e, e mesmo forçado é bom, até certo ponto bom, né, então, é válido, digamos, eu acabei defendendo, eu tô, eu virei o meu próprio inimigo aqui, porque eu acabei fazendo a mesma coisa que eles fizeram em Blackjack, eu acabei louvando o anime, pondo num púlpito, e deu merda, deu merda, eu tenho que reconhecer, deu merda, tá difícil pra mim criticar uma pista agora, porque eu tava falando bem dele, mas é, pra vocês verem, entendeu, essa é a pegada, eu mesmo não sou o crítico perfeito, então, eu também não posso cobrar a perfeição dos outros, é claro, mas, é sempre essa tentativa de não louvar, embora, tenha que elogiar, e fazer críticas negativas e positivas, quando merece, sempre tentando ser, não parcial, porque não dá, mas o máximo possível, profundo, na sua sensitividade e análise, do macro do negócio, e, essa saga de Zou, tá boa, nossa, esse vídeo ficou enorme, bom pessoal, desculpa mesmo, mas, é isso aí, falou, até mais.